DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Não dá mais pra ficar tão sócio, preciso de um amor pra preencher esse vazio. Perdi muito tempo com pessoas, não souberam amar, nem todo o meu amor, não souberam me valorizar. Tô cansado de amar e não ser amado, já sofri demais, louco apaixonado. Tô à procura de um amor que me faça feliz e que me dê valor a tudo que eu sempre quis. Tô cansado de desilusões, não quero mais sofrer, chega de desilusões. Se for pra me amar, tem que ser de verdade. Não quero mais ser iludido, tô em busca da felicidade. Tô cansado de desilusões, não quero mais sofrer, chega de decepções. Se for pra me amar, tem que ser de verdade. Não quero mais ser iludido, tô em busca da felicidade. É pra tocar no seu coração. Tô cansado de amar e não ser amado, já sofri demais, louco apaixonado. Tô à procura de um amor que me faça feliz e que me dê valor a tudo que eu sempre quis. Tô cansado de desilusões, não quero mais sofrer, chega de decepções. Se for pra me amar, tem que ser de verdade. Tô cansado de desilusões, não quero mais sofrer, chega de desilusões. Se for pra me amar, tem que ser de verdade. Não quero mais ser iludido, tô em busca da felicidade. Tô cansado de desilusões, não quero mais sofrer, chega de desilusões. Hoje eu acordei doido pra dançar porra. Tô cansado de desilusões, não quero mais sofrer, chega de desilusões. Tô cansado de desilusões, não quero mais sofrer, chega de desilusões. A noite tem, tomando uma gelada. Hoje eu vou pra pagar sim. Bora curtir, bora dançar. O mensageiro do forró, botando pra quebrar. Bora curtir, bora dançar. O mensageiro do forró, botando pra quebrar. Hoje eu acordei doido pra dançar porra. Cuidado de uma loirinha, não tem coisa melhor. Hoje eu acordei doido pra dançar porra. Cuidado de uma loirinha, não tem coisa melhor. Quero dançar no piseiro. A noite tem, tomando uma gelada. Hoje eu vou pra pagar sim. Quero dançar no piseiro. A noite tem, tomando uma gelada. Hoje eu vou pra pagar sim. Bora curtir, bora dançar. O mensageiro do forró, botando pra quebrar. Bora curtir, bora dançar. O mensageiro do forró, botando pra quebrar. O mensageiro do forró, botando pra quebrar. Se você perdeu um grande amor, e se arrependeu. Essa música, manda pra ela, manda ou pra ele. É sucesso! Só que coincidência, rodando pelas ruas te encontrei. Como você tá tão linda, novamente me apaixonei. Depois que te perdi, tentei me aventurar. Beijando em outras bocas, tentando te encontrar. Não adiantou, seu amor ainda está em mim. Me dê mais uma chance, não é nosso fim. Tudo que eu quero é te dizer, ainda amo você. É com você que eu quero estar, só quero te amar. É com você que eu quero estar, só quero te amar. É com você que eu quero estar, só quero te amar. Como você tá tão linda, novamente me apaixonei. Depois que te perdi, tentei me aventurar. Beijando em outras bocas, tentando te encontrar. Não adiantou, seu amor ainda está em mim. Me dê mais uma chance, não é nosso fim. Tudo que eu quero é te dizer, ainda amo você. É com você que eu quero estar, só quero te amar. É com você que eu quero estar, só quero te amar. É com você que eu quero estar, só quero te amar. É com você que eu quero estar, só quero te amar. Essa aqui é pra tocar no paredão O mensageiro do forró é a toda sensação Vai, 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 olha o rebolado Ela chega na festa, ela é a sensação O seu rebolado vai descendo até o chão A charada enlouquece, quando ela rebota Não me grita, essa novinha é da hora Ela provoca quando ela desce Com o dedo na boquinha, tô piradinho Nessa gatinha, ela é safadinha Olha o rebolado, que tentação Quando ela desce, fica o piradão Olha o rebolado, que mulherão Desce, gatinha, até o chão Rebolado, que tentação Quando ela desce, fica o piradão Olha o rebolado, que mulherão Desce novinha, até o chão Vai, vai O mensageiro tá chegando Vai, olha o rebolado Ela chega na festa, ela é a sensação Com o seu rebolado, vai descendo até o chão A charada enlouquece, quando ela rebola Os homens grita, essa novinha é da hora Ela provoca quando ela desce Com o dedo na boquinha, tô piradinho Nessa gatinha, ela é safadinha Olha o rebolado, que tentação Quando ela desce, fica o piradão Olha o rebolado, que mulherão Desce, gatinha, até o chão Rebolado, que tentação Quando ela desce, eu fico piradão Olha o rebolado, que mulherão Desce novinha, até o chão E pode copiar O mensageiro é diferente Chegou para ficar Gilberto O mensageiro do forró Bora se apaixonar Vem com Gilberto O mensageiro do forró Oh, paixão Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que amo você Esfalizo seus stories Te vejo nos braços de ouro Fico aqui imaginando Era pra ser eu e você É de desespero É de desespero A bobeira que eu fiz O que me resta é beber Pra fingir que tô feliz Eu vou beber Já que eu não posso amar você Você foi embora E não quer mais me ver Eu vou beber Ei, garçom Me tenta por favor Essa mulher da boca Essa mulher da boca aqui Só agora percebi que é Meu grande amor Então vou beber Já que eu não posso amar você Já que eu não posso amar você Você foi embora E não quer mais me ver Então vou beber Ei, garçom Me tenta por favor Essa mulher da boca aqui Só agora percebi que é Meu grande amor É tarde demais O jeito é tomar um, hein Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que amo você Visualizo seus stories Te vejo nos braços de ouro Fico aqui imaginando Era pra ser eu e você Entre desespero A bobeira que eu fiz O que me resta é beber Pra fingir que eu tô feliz Eu vou beber Já que eu não posso amar você Você foi embora Você foi embora E não quer mais me ver Eu vou beber Ei, garçom Me tenta por favor Essa mulher da boca aqui Só agora percebi que é Meu grande amor Então vou beber Já que eu não posso amar você Você foi embora E não quer mais me ver Então vou beber Ei, garçom Me tenta por favor Essa mulher da boca aqui Só agora percebi que é Meu grande amor E não quer mais me ver E não quer mais me ver